O meu nome é Luísa Lino, tenho 21 anos e sou do Porto. Estudei na Escola Superior de Mídia, Arts e Design e licenciei-me em Multimédia. O meu projeto denomina-se X-Perform. É uma performance interativa que combina diferentes tipos de mídia. Portanto, a vontade de realizar um projeto desta natureza já surgiu há muitos anos e com o decorrer do curso percebi que poderia, efetivamente, então adquiriria os conhecimentos e as ferramentas necessárias para a realização deste projeto. Acho que o currículo do curso é bastante abrangente nas áreas da multimédia. Portanto, no vídeo, na fotografia, animação, realidade virtual, realidade aumentada, programação e o webdesign, que acabam por completar a minha grande área de interesse, que é o design de comunicação. Portanto, o meu objetivo foi explorar as tecnologias que me permitissem comunicar através da multimédia. Relacionei o meu percurso nas artes visuais com a dança e com a música, que também sempre foram duas vertentes muito presentes na minha vida. O conceito tem como base as palavras-chave e as ideias das experiências vividas, das minhas experiências de vida e também da performance como manifestação artística e formal. Portanto, eu peguei nessas palavras e juntei-as e chamei-lhe Ex-Perform, que deriva, não é? Experience, perform e form. Gostava muito de ter a possibilidade e que surgissem novas oportunidades de apresentar este projeto e de voltar a passar por esta experiência, que foi única até agora na minha vida.